E aí pessoal, beleza? Novamente com o jogo Fishing Planet, agora a missão é no rio Mudwater, é a colher dendrítica. Bom, aqui a gente tem que pegar aí os itens subaquáticos, que é casca de árvore e colocar na mochila. Como foi aquela missão passada no lago Lone Star, a gente vai tentar aqui agora, tá bom? Vamos nessa aí. Bom pessoal, eu consegui pegar uma casca, dando um spawn aqui nesse lugar do rio, porque aqui tem bastante vegetação, né? Onde pega esses peixes aqui, os exokes, esses dois, né? E eu lembrei que aqui tem bastante tronco de árvores. E sempre que eu vinha pra cá pra tentar fazer até essa missão, eu pegava umas casca por aqui. Pra ser sincero, não olhei nenhum vídeo no YouTube, nem gringo, nada aí, né? De ninguém. Tô tentando arriscar aqui pra ver. E eu consegui aqui, não sei se foi sorte, tá ok? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tava tentando aqui já um tempinho já, né? Não consegui nada, então eu lancei aqui, nesse tronco. Bom, já veio um de primeira. Não sei se foi sorte. Ó, lançou. Veio. E tá na mão. Tá aí, mais um. Ó, o grande segredo aqui nesse tronco é o seguinte. Você vem aqui, né? Mantém mais ou menos a distância. Joga mais ou menos por aqui, ó. Tem esse tronco um pouco mais na frente dele aqui. Pelo menos eu consegui assim. Vou tentar de novo. Ó, bora, vamos ver o que que deu aqui. Mais uma casca. E é isso aí, pessoal. No Rio Modo Water é aqui. E aí. Bom, tá aí galera, completada a missão. Utiliza a colher que você tenha mais pesada. Aí ela consegue descer mais até o fundo do rio, tá ok? E fica mais fácil de pegar. Mas o ponto é esse aí, tá ok? Completamos essa missão. Bora pra outra, né? Bom pessoal, pintou essa nova missão aqui no Modo Water. É o Dendroaminha Monstro, tá ok? Então, a gente vai tentar pegar esse camarada aqui. Bom, aqui o que que fala é o seguinte. Que esse peixe tem bastante força, né? Então quer dizer, pra pegar a minha já é um pouco complicado, né? E aqui tá dizendo também pra não subestimar a força desse monstro. Então, vai ser um pouco... Vai ser aquela briga feia. Tá aí, pessoal. Tá ela aí, a fera. Beleza? Bom, não foi difícil essa missão. Vou mostrar pra vocês aí como foi. Tá à noite. Espero que vocês vejam. Eu tô sem a lanterna. Beleza? Mas... Tá aí. O monstro. Bom, missão cumprida. Beleza. Feito. Bom, pessoal. Deu uma adiantada aqui no tempo. Pra ficar mais claro e mostrar pra vocês. O ponto de spawn. Onde eu consegui pegar o peixe. A minha monstro foi bem aqui. Beleza? Próximo a esse galho. Que a gente conseguiu pegar a casca. Eu vim até aqui. Esse é o caminho que eu segui. Beleza? E arremessei mais ou menos ali assim. Entre esses troncos. Arremessei mais ou menos ali. Ao arremessar pode usar no stop and go. Deixa cair no fundo, né? Ali a colher. E vai dando um leve toque aí de stop and go. Ok? Bom, foi assim que eu consegui pegar ela. Foi rápido. Não demorou muito. Tá? Melhor do que lá no Lone Star. Que foi uma briga feia. Tá bom? Bom, eu utilizei esse ponto inicialmente. Não consegui. Né? Fiquei do horário da meio dia até uma hora. E não deu certo. Então, à noite, eu vim pra cá. Adiantei o relógio entre meia noite. E ia tentar até uma hora da manhã. Mas, pouco tempo consegui aí. Tá? Então, tá aí. O equipamento que eu utilizei. É claro que era o único que eu tinha de carretilha. Que eu aconselho pra vocês o equipamento de carretilha. Eu acho melhor pra pegar esse tipo de peixe. Porque ele tem uma puxada mais lenta. É um pouco melhor. Né? Uma... Não vamos dizer assim uma puxada um pouco mais lenta. Mas, sim, esse meu equipamento é lento. Mas, sua carretilha, ele tem uma... Ele é melhor pra esse tipo de pesca. Tá? Do modo Stop and Go. É... Bom, pelo menos eu acho, na minha opinião, aqui no jogo. Tá? Bom, o equipamento que eu utilizei. Eu utilizei essa daqui de 23 quilos. Um exagero. É a que eu tinha. Né? A força dessa carretilha aqui. É de 22 quilos. Beleza? Tá aqui a colher dêntrica. E eu usei uma linha de quase 16 quilos. Beleza? Bom, essa foi a missão. Completamos. E vamos tentar outra depois. Tá ok, pessoal? Valeu. Obrigado. E até a próxima.